E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Talme PS4, o seu canal de troféus. Meu nome é Daniel e hoje trago para vocês o troféu Cabra Anjo, onde você terá que acertar um humano e depois ficar sem incomodá-los durante 5 minutos. Um troféu bem tranquilo aí pessoal, logo no início será o seu primeiro troféu do jogo. Então, bora lá. Tá aqui então, você pode encontrar qualquer ser humano aqui. Vou pegar aquele lá da frente, mas qualquer um que aparecer para vocês aí, o troféu será desbloqueado. Então basta apertar aqui R2 humano, você vai acertar ele aí, apertando R2. Depois basta você ficar parado por 5 minutos. Você pode se movimentar também, sem problema algum, mas você não poderá acertar nem um humano. Beleza pessoal, se gostaram do vídeo peço que curtam, se inscrevam, compartilhem, que será de grande avudo aqui para o canal. Um grande abraço a todos e valeu!